Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre um destaque da equipe do Olímpia que foi especulado no Cruzeiro no mês passado, tá? No mês de julho, jogador que vive realmente uma fase muito boa e conseguiu a classificação contra o Flamengo, né? O Olímpia aí venceu, passando para as quartas de finais da Libertadores. É o nome que eu já tinha comentado com vocês, que uma rádio lá do Paraguai tinha colocado o jogador como um dos alvos do Cruzeiro. Jogador também que já passou pelo futebol brasileiro, né? Que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Além disso, falar também sobre o Lucas Silva, que desde quando ele chegou nos três jogos, né? Ele foi melhor em campo do Cruzeiro em duas ocasiões e realmente é o jogador que mais tem jogado. Já era para ter números ainda melhores dependendo do aproveitamento do ataque e essa função dele jogando até mesmo um pouco mais avançado certamente pode ser uma alternativa, ainda mais nesses próximos jogos que o Cruzeiro pode ficar sem o Matheus Vital ou também sem o Matheus Pereira. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda para chegarmos a esse objetivo de 40 mil inscritos até o final desse mês de agosto. Então, certamente, você curtindo aqui embaixo, se inscrevendo e compartilhando o conteúdo me ajuda bastante. Vou deixar também nossas outras redes sociais aparecendo aqui na tela para você ir lá dar uma conta. Bom, antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado da 188bet que te dá R$25,00 para você começar a postar de freebet, né? Você vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição e clicando lá no banner para você ter esses R$25,00 de apostas grátis. Além disso, você fazendo seu registro, você depositando mais R$25,00, você pode sacar o valor seguindo as regras lá dentro do site e apostando em alguns próximos jogos, você pode utilizar esse saldo de bônus, depositando mais R$25,00 para futuramente você sacar esse valor. Olha que promoção interessante lá da 188, que eu vou deixar então o link para você apostar nos próximos jogos do Cruzeiro, nos jogos da Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Futebol Europeu, link da 188. Vai estar tanto aqui embaixo na descrição ou também no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero começar falando sobre o Lucas Silva, que desde quando o jogador chegou para a equipe do Cruzeiro, tem sido uma das peças principais nessa escalação do técnico Pepa, onde assim, ele ficou no banco de reservas em alguns jogos, onde ele estava terminando a sua preparação física, acho que o último jogo que ele fica no banco foi para a derrota contra o Goiás, que ele já tinha condições de entrar e mesmo assim não entrou em campo. E no jogo seguinte contra o Atlético Paranaense, foi uma peça importante, onde ele teve participações em dois gols do Cruzeiro. O primeiro na cobrança de escanteio, que teve um desvio e depois o Arthur Gomes marca e depois na assistência para o Wesley, que foi um passe, mas o Wesley realmente fez um golaço de esquerda, batendo no canto, mais assistência aí para o Lucas Silva, que nesse último jogo contra o Palmeiras, a nota dele não só faz score, muito boa, 7.6 o atleta, com 4 passes decisivos, poderia ter sido mais uma assistência se o Wesley não erra aquele gol cara a cara, uma grande chance criada, que foi essa, 36 de 42 passes certos, ou seja, 86% de aproveitamento, acertou 3 de 3 lançamentos longos, 3 de 3 dribles certos, e além disso também 6 de 10 duelos ganhos e 9 bolas recuperadas, sendo o líder do Cruzeiro nesse quesito, superando até mesmo o Marlon, que fez ótima partida ontem, com alguns bons desarmes também na lateral esquerda. Então, o Lucas Silva, desde quando chegou, teve essa média bem parecida, se não estiver enganado, contra o Atlético Paranaense foi uma nota de 8 no seu faz score, contra o Botafogo também foi 7.8, alguma coisa nesse sentido, e agora contra o Palmeiras 7.6, não sei se ele foi, ah não, foi, foi o melhor jogador em campo, não só do Cruzeiro, mas também do duelo, é por 1x0, o seu faz score trouxe então esses números, mostrando que o Lucas Silva realmente no Cruzeiro se transforma, é um cara que é muito identificado com a torcida, eu gosto bastante dele, desde quando ele não estava nem sendo especulado, já queria bastante no Lucas Silva no Cruzeiro, e pensei que ele não poderia voltar tão cedo, sabe, porque o Cruzeiro mesmo tinha outras alternativas em mente antes de contratá-lo, ele até comenta que o Ronaldo teve um papel decisivo, né, para buscar e trazer ele, já trouxe vídeo aqui no canal recentemente falando sobre isso, então é um jogador que ainda bem, que voltou para o Cruzeiro, e tem quem ainda tinha dúvida que ele não poderia jogar em alto nível, depois dessa passagem pelo Grêmio, está realmente mudando de ideia, 30 anos de idade, 3 jogos pelo Cruzeiro, uma assistência, para você ter ideia, nesse ano no Grêmio, em 6 meses e meio que ele esteve na equipe, entrou em campo em apenas 11 oportunidades, certamente se tivesse chegado desde o início da temporada, seria outro, né, o desempenho dele e também do Cruzeiro até aqui. Bom, o que eu quero falar com vocês agora é sobre o Derlis Gonzalez, jogador paraguaio, que pertence à Olímpia, que tem feito uma ótima campanha até aqui, na Libertadores, classificando para as quartas de finais da competição, depois de vencer o Flamengo por 3x1 no jogo da volta e eliminar na equipe do Flamengo, tendo o seu, um dos principais destaques, o atacante o Derlis Gonzalez, onde no final do mês de junho e em julho, teve algumas especulações do jogador no Cruzeiro, onde a rádio Lada Esportiva, a Sución, trouxe a informação de que o Cruzeiro tinha interesse na contratação do atleta, que no caso poderia vir de um investimento do patrocinador do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Mas assim, essa notícia foi traga lá por essa rádio, porém, não foi muito comentada, tá? Acho que, não sei se o Cruzeiro só monitorou a situação do atleta, que pode sim ter acontecido, até porque o Cruzeiro monitora vários jogadores ao mesmo tempo. Então, vocês sabem que o mercado sul-americano é um dos alvos especulados na Raposa. E ele joga numa função que o Cruzeiro trouxe o Arthur Gomes, né? Então, é de ponta esquerda. A grande questão é, o contrato dele foi renovado recentemente, então, certamente, para liberá-lo, o Olympia de olho na Libertadores, não iria abrir mão do seu principal jogador até aqui. Onde, só para você ter uma ideia, o Camisa 10, de 29 anos, nessa atual temporada, conta com 9 partidas, 4 gols marcados. Essa temporada começou agora, no mês de julho para agosto, né? Então, é recente, 9 jogos, 4 gols. No ano passado, 2022 até o mês de 2023, 46 jogos, 20 gols e 8 assistências. Ou seja, ele teve 28 participações em gols, em 46 jogos, fora que antes já vinha de um bom desempenho. 2021, 31 jogos, 12 gols e 5 assistências. 2020, quando ele chega no final da temporada do Olympia, vindo do Santos, 20 jogos, 7 gols e 6 passos. Então, números realmente bem interessantes do atleta, que tem contrato com o Olympia até o dia 31 de dezembro de 2024. Então, ele, certamente, para chegar no time, teria que ter uma compensação financeira. E vocês sabem que a janela do exterior já se fechou. Então, na minha opinião, poderia ser um nome interessante para o Cruzeiro para o ano que vem. Até porque ele pode jogar de ponta esquerda, ponta direita. A questão é saber se ele poderia deixar a equipe. Porque a questão financeira nem seria uma dos piores. De acordo com o Jorge Nicola, o jogador mais bem pago do Olympia, não recebe mais de 330 mil por mês. Então, não sei se é no caso do Déliz Gonzalez. Mas, certamente, ele teria um dos maiores salários por ser o principal jogador. Então, não é um valor totalmente fora da realidade. A questão é quanto que o Olympia gostaria de ir pelo atleta. Mas, para o ano que vem, pode ser uma alternativa. Porque a questão é saber se ele vai querer deixar o time. Porque ele é paraguaio, tem vivido um ótimo momento. Um dos maiores clubes do futebol sul-americano, pelo Olympia. E, chegando em umas quartas de final de Libertadores, pode chegar em uma semifinal, se eliminar o Fluminense. Mas, isso nessa temporada. Para o ano que vem, a história já muda. E, quem sabe, o Olympia hoje é o sétimo colocado no futebol paraguaio. Nem teria Libertadores para disputar. Então, pode vir a ser uma alternativa. Eu ficaria de olho. É um cara realmente com muito, muito bons pontos, né. Destro, 1,72m de altura, 29 anos. Ponta direita aí que veste a camisa 25. Pode atuar de ponta direita, ponta esquerda. Pode até jogar centralizado, realmente tem feito uma boa campanha. Lembrando que ele jogou essa edição da Libertadores e do ano passado. Onde sempre, então, tem sido o jogador, de acordo com o Sofá Score, com as melhores notas, né, pelo Olympia até aqui. Se vocês quiserem, eu posso até pensar depois em trazer algumas opções do futebol sul-americano, né. Até porque, nesse ano, chegou várias equipes longe na competição. O Olympia não tem como você falar que é uma zebra. Acho que eles têm 3 ou 4 Libertadores mundial. Então, pô, não tem nem como falar que é uma zebra, mas certamente tem, sim, bons jogadores. Além do Derles e Gonzalez, que poderiam ser boas alternativas. Fora disso, podemos dizer assim, né, que é uma surpresa. O Deportivo Pereira, da Colômbia, chegando nas quartas de finais, vai enfrentar o Palmeiras. E tem também a equipe do Bolívar, né, que eliminou o Atlético Paranaense. Certamente tem seus méritos também. Quem sabe não possa ter bons jogadores. Se você quiser um vídeo como esse, pode deixar aqui também embaixo a sua opinião nos comentários. O que você acha sobre o jogador, se seria ou não uma boa opção para o Cruzeiro, né. Que para o ano que vem, não sabemos se o Bruno Rodrigues pode ficar. Quem sabe esse jogador, então, o Derles e Gonzalez, com passagens pelo Santos, pelo futebol também europeu. Passou pela Suíça, pela Ucrânia, pela Europa, né. Se seria ou não uma alternativa, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like. Também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a virar esse número aqui, ó. 40 mil inscritos, certamente vai me ajudar bastante. Vou deixar outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela. E o link também dos nossos patrocinadores aqui embaixo na descrição. E também no primeiro comentário fixado. Valeu, galera.